Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Você tá concentrado, fica concentrado Eu tô do bailão com um pop-up na mão, e ela tá de longe chamando a atenção Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando Ela joga o burrão do balhão, do balhão, do balhão Ela joga o burrão do balhão, do balhão É só pra gente chegar, hein?! Ela joga o burrão do balhão, do balhão Ela joga o burrão Meu parceiro Danilo, o boizinho da hora Meu parceiro Cabeça Divulgações Abração pro parceiro Marcial Divulgações Tô realizando um sonho e eu não acredito nisso Não acredito nisso Em breve nos cinemas Pierre o Impossível Júnior Vai Júnior, vai Júnior Pra começar Opa Eletrizante DJ Júnior, Eletrizante Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda Sozinho, viu? Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Sozinho Dinheiro com a Jota Sem o real no bolso No dia de pagar Eu vou lá e pego de novo Aê Tadinho da Jota Ou ele me ama ou ele me mata Mas acho que ele me ama Porque eu também amo ele Parabéns aí também O seco da 150 De Quaracim Só de bolo Camarote número 2 Acabou semana Já é final de semana E hoje é sexta-feira E hoje é sexta-feira Pego o carro de amigo E entrego só segunda-feira Vago de patrão Chego de pé na porta Meu amigo Júnior alucinado E aí Júnior Saindo ainda da balada Com duas presenças VIP Top e gostosa E deixa na batida E deixa na batida E vai eletrizante E vai deixando na batida Na batida Na batida Na batida Na batida Tá apaixonado? Tá apaixonado? Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa E fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular do Júnior, viu? Júnior Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar E vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar E só quem tem um amigo corno Aponta pra ele deixar tudo no escurinho Quem tem um amigo corno aí começa a apontar pra ele É ele que tá valendo Tá liberado Aponta pro teu amigo aí agora Cuidado ele pode tá do seu lado Cuidado ele pode tá do seu lado Que tem um amigo corno Tá nele E pra comandar o chum, chum, chum DJ Júnior Eletrizante Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Esquindor É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Cabaré Eu quero abraçar com muito carinho meu parceiro Diego Lassador É o melhor lugar Ele que tá no berço hoje E aí Diego Minha amiga Ingrid Japa Cabaré Tá no berço também Cabaré Quer esquecer Aniversário também do meu parceiro Christian É Vem pro cabaré O Vingador tá na área Aqui é assim Só tem mulher gostosa Eu reduco das poderosas Aê garçom E aniversário do meu parceiro Narizinho Do seu melhor Take him death Fala Narizinho Prepara pros parabéns, viu? Ah, que gostosa Isso, isso Já tá demais, saliente, Eletrizante Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora agora, embora minha morada Tchau Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora agora, implora minha moral Você quis ir embora agora, implora minha moral Se tu fosse mil grau não era ex, era atual Se tu fosse mil grau não era ex, era atual Se tu fosse mil grau não era ex, era atual Se tu fosse mil grau não era ex, era atual E aí, Bielbis? O meu amigo pãozinho! E aí, Bielbis? E aí, Bielbis? Quem tem moral manda, quem não tem obedece Ela só viaja e senta no colo O eletrizante do Pará Cheguei! Como é que ela tá aí? Tá com gora lá na boca É uma surra de xoxota Quer sentar pra zona toda Ela que senta com o chefe Tá com gora lá na boca É uma surra de xoxota Quer sentar pra zona toda Eu dei a ideia e ela tá ciente Maloqueiro na tanta com flagrante na mente Maloqueiro na tanta com flagrante na mente O meu amigo bola faz gostoso! E aí, Bola! Verda! Filozinho! Miriatura e lindo O deus tá dividida, né? Do lado tá o Renan Do outro poro O Cássio E o Potido, onde tá com a desfasta, né? Uma coisa especialista em tentar cortar Lume Sheik, Ravinho Os melhores lançamentos Grande Ravinho Descudei com uma bichinha Quero nem saber Hoje eu vou baratinar Vou transar e vou beber Vou fumar o Rimbach E ao som de Matur Vem junto que eu tô só esquentando, hein? Quer brigar comigo? Quer ficar de pé aqui? Sair pra falar da casa Eu não tô ligando Seu amigo tá chupando Me botando e eu sentando Eu não tô ligando Vá no meu parceiro Mamute E a equipe Espaca coiote do Curió Valeu Mamute Valeu, seu tio nego Valeu, nego Seu amigo tá chupando Me botando e eu sentando Ela também é Ariane Um forte abraço aqui do Júnior Realiza Valorini Valorini Conheci uma novinha Tava afim de fuder Entra aqui no meu gol branco Já tá na hora, hein? Não fica acanhada O eletrizante do Pará Novinha, o que você vai querer? Então me diz novinha O que você vai fazer? Eu vou sentar só pra você Vou quicar só pra você Mete, mete no escuro Então vem, vem Vai me fuder Eu vou sentar só pra você Pelo camarote Fala o treino O meu parceiro Golimba também tá comigo Fala o gol Luciano Lá que é o seu da uísque Fala Luciano Ele é o faraó Vem me fuder Vem, vem, vem Vem, vem Vem, me fuder Vem, me fuder Eu vou sentar só pra você Vou quicar só pra você Mete, mete no escuro Então vem, vem Vem me fuder O robô mais lindo do século 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 Sacudindo tudo Eletrizante Tá na hora É do jeito que o meu caribe gosta É o empreendor Fala pra mim, bebê Foi como no filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você E essa saudade, hein? Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está? Como você está? Ei, tio Eletrizante Toca aquelas marcantes Que o meu pai chora Arrebita nas marquinhas Eletrizante Mas agora eu quero essa aqui Um abraço aí, meu parceiro Kevin Ele também Um filé na TF A Letizia A Jambini A Flávia Um forte abraço aqui do Júnior Me lembrando desse jeito Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou com o músico O nosso jogador Jaime Também junto com a gente Ao lado do meu parceiro Neymar E aí, Neymar? Não é o Júnior consagrado Bora pra cima, garoto Esse é o Júnior Alô, Jaime Alô, Neymar Eu vou com o músico O eletrizante pega e machuca assim, né? Meu amor Júnior Não consigo esquecer de você Pega meu robô Quando lembro do seu jeito lindo O Alu Vitor O Doutor O Léo Você é uma guerra Do Renato Chaves O Renan Tá pausado em Stag Direto de Salinas Bora primeiro Curtiu o Rob Junto também com o meu parceiro Patrick Lobo Tudo tão intensivo O homem do aplicativo Rock Doido O cara aqui não achou bem Não vai se dizer seu telefone Alu Vitor Cadê o Verde, Alu Vitor? Estou como criança perdida Fala por ver os golos Que é rock doido, viu? Eu vejo uma boca insensada Caraguinha, Chamele! Eu sou do Rumi Combinou tua boca e minha boca Estou aqui E eu te peço Por que deve me é O maluquinho das aparelhagens Então vem comigo Para Minha Torre Vindo Eu não posso esquecer de você Teus vados Christian Vingador Puxa O xexa Eu não posso Eu sou do Paulo Do Roxy Mbappi Do cada ponto O celo Eu esquecer deus vados Do amor Claro, aniversário de noite Maravilhador Meu amor É bem pro teletrizante Não para de lembrar Três, dois, um Toma na batida, na batida, na batida Jovem pra cima, é livre a júri São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amadam Galera da segunda pop Já passamos, da burguesia do Japão Galera da segunda pop Galera da segunda pop Vem curtir com essa galera que é sucesso em São Isabel Vem, 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 faz o S, faz o S Jogue a mão pra cima com a galera da segunda, é super pop Vem, 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 faz o S, faz o S L.C. Janinho metralhando com a família, é super pop Vem, 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 faz o S, faz o S Vejo todo o águia, a potência desse som e indo bem Vem, 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 faz o S, faz o S Vem, vem, vem Robis, Robis, som Mais aí o eletricente quer puxar Pra relembrar Caribe, prepara o coração, viu? Música PANDA Henrique Fala o nome da emoção E pra comandar o chum су DJJ Jr. eletricente Já fazendo você relembrar Aqui no Caribe Já já tem muita pressão viu O tempo é curto mas o pai vai pra cima Prepara aí Vem explicar ao coração Que tu te vais Eu te mede Lá do Ravalange Tu vem tá comigo O meu parceiro Diego Marqueiro dos Pegadores DJ Davidson Mota Tiago Farias Um forte abraço viu DJ Elias E você sempre estará Gil Milhavis Alô Mãezina Procurando aonde estás Não sei aonde Estou orientado Confundido Busco por você Pois sou Alô Paturi Ele que tá bem afastado Do seu pai malzinho Mas essa paternidade aí Essa parceria de muito tempo Calou E me pupa Por levar essa dor O rato é o pai viu Meu amigo Malco e Noro A Renda Alô Erika Não para Tem uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço não se assuste não O Potira A Natália Bonesa Tá aí comigo Aniversário da Igre de Japa Da amiga Iris O Murilo E aí o Murilo Ela não me via Falava o tempo todo dela E ela não sabia Pesquisei seu endereço Flores eu mandei Um cartão anônimo Escrito Te amei No dia seguinte Quis me aproximar Peguei o ônibus Que ela iria pegar Na próxima parada Ela embarcou E com um olhar apaixonante Ela me olhou Era vocês A menina Dos meus olhos Que eu me apaixonei A menina Que as flores E o cartão Eu mandei Pra anunciar Que era amada Mesmo sem saber Ativirada Muito antes De te conhecer Estúdio das Raílias Já no telão Estúdio das Raílias Eu sou o nome da versão As nossas vidas Se encontraram Obrigado Meu Deus Aí o eletrizante Vem mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Pra aquela Vai Ela é o eletrizante Como era na época DJ Uau Não para E só que torce Pro papão Joga pra cima Bate na palma da mão Só que torce Pro papão Bate na palma da mão E a galera Do clube Do rimo Que tá feliz Aí Galera do eu Joga pra cima Joga Joga pra cima Joga pra cima Vem comigo É pra livrar Put your fucking head up Head up É no passinho 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 É lembran É lembran É pra ir doidar 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 com o Rube Boy Vai doidão Robiço Robiço E é o show do Robi E é o show do Robi Vou mudar esse filme Ouvir a razão E te esquecer O meu parceiro Eric Dá foco Se vai Ele é a sua primeira Dêma da igua Gente Esvaziar lembranças Que façam Me curtir Era pra ir do meu Chore Deixa no Batistão Ele é a Suzy O Bruninho O Degue TF Tá de volta Fala Bruninho Ele diz que tá com saudade Dessa emoção É o show do Robi Mudar o final Mudar o final Vou mudar o final Mudar o final Mudar o final Vou mudar o final E no telão Paulino O açougue que comanda a terra firme É Paulino E sempre fechado com a emoção Sempre fechado Com o eletrizante do Pará Bora ver o eletrizante Vai eletrizante Relibrando O cara aqui Nessa época Era um auge Fala Patrick Lombos Chorar não vai trazer você Gritar, ligar O que fazer É o fim Para Lão Vitor Só de uma famosa esposa Fala Rino DRW Multimarkas Aqui estou Aniversário também Do meu grande parceiro David É o David filho É o filho do nosso padrão Bad Boy E ele tá no terço Aqui com a gente hoje Vou ir Parabéns David Não posso vir Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque só para eu dizer Tudo que eu sinto por você Com o DJ Alessandro Duarte E o DJ Itapó Esse som bate forte em mim Junto com o Salomão na direção E a sua primeira do Stephanie Vou amar você Ela está de volta Mais uma vez Manda Manda Os Brothers Os Brothers Os Brothers Os Brothers Os Brothers Beijar na batida Beijar na batida E para acelerar 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 Para eletrizante Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Júnior Júnior Alô meu pastor Antes de começar O convite é único O nosso Natal A nossa véspera de Natal Dia 24 Vai ser Na nova casa do show Do Bigui O Diego Deposta Do Bad Boy É a nova casa do show Cinco estrelas de Belém Ambiente totalmente refrigerado Do Aravip Camarote E o Natal do Robô Vai ser Do Bigui Faltou só batata aqui Só isso Então Já vai fogo Jogia pra cima DJ Ud é o bravo porra Explode o bagulho Para Minatuno em Vindo Tau 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 Vai julho V ב� bits VAMARES E DOIDA VAMARES 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 É o melhor lugar pra nos esquecer sua ex-mulé É o melhor lugar pra nos esquecer sua ex-mulé Vem pro cabaré Vem pro cabaré DJ Indy é o bravo porra Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim Só tem mulher gostosa Eu recuto das poderosas Aê garçom Vala meu parceiro Dels Pdk Sussu Pdk Leandrinho Tata O Gordo E a Dayana Pdk Aaaaah Que gostosa Isso Também ele é presente Vai ele é presente Vai batendo na batida Vai 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 na batida Tá apaixonado Tá faca Tá apaixonado Tá faca Fica cinco minutinho com o celular Ela que passa Cinco minutinho Cinco minutinho Cinco minutinho Cinco minutinho Cinco minutinho Joga pra cima Três Dois Um Joga Põe a mãozinha pra cima E grita Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Hey! Caralho, aceita O Boa Tata Número, o Boa Tata O Boa Tata O Boa Tata Tata O Boa Tata É O Boa Tata É O Boa Tata Ah! Se acaso de madrugada Sáu, sáu Chegaram com sobrenata pra mim, hackearam-me, hackearam-me, que sinto ainda te amo, DJ Ute é o brabo porra, é alguém que sabe que eu te perdi, hackearam-me, hackearam-me. Toma aqui, toma aqui Toma toma tua pisa Vem comigo Vem comigo Vem comigo Toma titar ali Toma titar ali Aniversário do Narizinho, da Def, e o camarote vai começar em loucura, vai Diego Alçador Bora começar, bora começar, bora começar, bora começar, bora começar Vai no caqueado, 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 vai no caqueado, caqueado, caqueado O moleque vindo, mostra como é que faz, o moleque vindo, mostra no caqueado O Bruno Verdeiro que tá falando essa emoção Sal, 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 as caras de mal Sal, sal, as caras de mal Bora no caqueado, bora no xingado Bora que tá mil graus DJ Lohan, ali pelo camarade Ele e toda a sua equipe, a sua produção hoje curtindo Relaxando a mente, fala Lohan Bora que o bagulho já tá mil graus Tá mil graus, tá mil graus, tá mil graus Vai Mawzino, maque duro Joga pra cima e pode dar isso, agora Sal, 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 sal e dar o sal E agirassi Pra quem tem canal amigo que gosta mais de um Não me faça pra parar, eu na vou quitar Aí você, eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você, não peça pra parar, porque eu me amo E aí o cego da GNG para Vingador, Pituca da Puta, Paulo Buchecha, Maximal Playboy do Rob, fala pra mim Playboy Eletrizante tá tocando, olha o que a galera fala, eletrizante tá tocando, olha o que a galera fala Eletrizante tá tocando, 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 eletrizante tá tocando. Vai, mulek doido Vai, mulek doido Vai, batatinha Vai, batatinha Vai, batatinha Vai, batata Vai, batata Toma, toma, toma Vou te testar de novo, posso? Bora, minha produção Agora se prepara Bora, minha produção Agora se prepara Agora se prepara Agora se prepara Agora se prepara Se prepara Se prepara Para, 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 para Explode o bagulho A maré é o melhor lugar pra te esquecer Respeite meu braço É o melhor lugar pra te esquecer Sua irmã A maré é o melhor lugar pra te esquecer Ele já falou aí Sua irmã É o melhor lugar pra te esquecer Sua irmã Ele já mandou a visão Ei, respeite o braster Mas pólvora, mas pólvora, minha filha Respeite o braster Aqui é assim, só tem mulher gostosa Eu recuto das poderosas Aí, garçom Me dê sua dose O seu melhor whisky Deixa elas à vontade Pra fazer o estipete Fala pra mim, bebê Fábio Sampos, o Clavinho Messias, Jamila e Ingrid Alô, Ronaldo Eu me apaixonei e você não percebeu Tá apaixonado Batata Tá apaixonado Batata Fica cinco minutinho com o celular dela que passa Ele falou Cinco minutinho com o celular dela que passa Tá apaixonado Equipe Espoca Coiote do Curió Fala mamute Cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Ela já falou O mito paturi Ela já falou O paturi Tira a anyways Vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar Ai 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 aiắt Vai chifrar, 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 chifrar Ai 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 Ela pensou de ser enganada, agora vai enganar O namorado traiu, ela vai se vingar Vai chifrar, 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 chifrar O chifrar Eletrizante, vai na manha, Eletrizante, está na manha, vai! Rei do sucesso, é o Garcinho do Aguardeon O Maico, o saldo do Ceará, o chapa do uísque, o caça-rata, todo mundo O Marlon do sorvete, o Tadinho do depósito É o Mauzinho, alô Erika, o Kunima Não dá, quanto mais eu lembro Alô Ayrton Dabroz Fico na esperança de você brigar O meu ex, jogador Whindle Ele também o urso, o Paula Faz Gostoso Flavinho do Escaradoido Valeu de montão, alô Paula Faz Gostoso O Diegão da Tep Ele está todo uma comitiva aí, né, Diegão? Mas eu já vi, consegui me ver sem você Dá uma mistura só, são os bravos, bebê, vossos, bebê Tô precisando tanto ter do seu amor Alô Primo! Da produção do Pop, tá aí com a gente, valeu Primo! Tudo e corre pra mim, e dessa vez eu sei que vamos ser felizes Vem ter mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Alô Pãozinho! Alô Pãozinho! Alô Pé Ayrton Dabroz Poxa, abraço aqui do Júlio pra você! Isso é tão profundo! O Dave de Filho E é aniversário do que era hoje, meu irmão O futuro é seguir você, até o fim do mundo Por favor, volta pra mim! Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de salto Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite, tô aí em porto Aquele jeito pra gente salvar Faz tempo que eles... O piogue do Rony tá na área! Já, e aí piogue? Você sabe ficar disfarçado Do seu marido não lotar Eu sei, você tava careca Ou já me falou O meu parceiro também Luciano Dalaquesa da Whisky Cristian Brito O faraó tá na área, meu irmão! Você tem meu WhatsApp E quando derrotar Se sentir saudade Se sentir careca Patrick Lobo A lembrada do aplicativo Rock 2 Também tá comigo Alô Vitor Cara aqui na chuveira Um beijo Todo mundo justinho E a Maria Bem na Sune A gente faz amor Alô Maria Faz amor A gente faz amor Em qualquer lugar Cadê o sonho? Cadê o sonho? Oh, 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 oh É pra tocar no Paredá Lá vem a busca estourada Caique Monteiro Essa é a história do Caique Foi pra iludir Voltou iludido Pode arrumar as balas Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Vou te assumir Só ideia dela, Caique A minha família vai me desanar Não tô nem aí Deixa o povo falar As cunhadas, quatro, do zero A matrica, a bandilha Junto com a eletrizante Você do carmaré A partir de hoje Tu não é mais raparinha A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do carmaré A partir de hoje Tu não é mais raparinha Você vai... Alô meu parceiro Meu filho Infanta pedreira Estamos juntos Ajeita as suas malas E daqui a pouco Pode arrumar as roupas Que hoje eu vou te assumir A minha família vai me desanar Não tô nem aí Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do carmaré A partir de hoje Tu não é mais raparinha Alô Elisa E minha amiga Ariane Do carmaré Alô Elisa Alô Elisa Próximo dia 24 Natalzão A mulher Vamos estar aí Você Obrigado Vamos estar o tal talzão Que a gente vai abraçar o benguí Grande inauguração da casa 5 estreia do benguí E a conveniça do bad boy E claro o show vem com a borronda Tá tudo um trem espetacular Basta embaixo A gente vai te quadrar em Natalzão Vem ao lado do Rob Vem junto pra você Pode vestir as roupas Por isso que eu falo Cuidado com essas caminhadas sujas A minha família vai me desanar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do carmaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser Rapaz Eu vou tirar Você do carmaré Notícia Esse é fronte Última hora Próximo sábado Aqui no Caribe A partir de hoje Tu vai ser minha mulher DJs do crocodilo E DJs do hop Junto e misturado A partir de hoje É o pré-reveio do Caribe E hoje é sexta-feira Dia de dar roçalado Dá bicudo em rapariga Fuma cigarro contando Vem se a muda é muda Bebe, machiga a belha Chá no telão Foto pra ex É o pré-reveio do Caribe Gordidinho Eletrizante Conviçado Performático Mariga, fumaça Sábado Aqui no Caribe Eu não acho que a brilha do meu Vou dar foto pra ex Pelada com três no motel Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou Após essa teu performático Pra arrementar Já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Obrigado, mal que do ouro Sextou Estamos juntos, viu? Sim, sim Você é malzinho Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Essa equipe vai virar agora Depois eu batizo Vou te contar, meu Um bom vidinho Sucesso, vamos aí Deve chamar dois mil Eu cheguei no forró E a galera à vontade Tô com meu cabelo